Vamos agora crianças escutar uma historinha, tá? Que se chama Confusão na Fazenda Ilustrado por Nicole Rossi e escrito por Flávio Colombini Um ratinho sentiu cheiro de queijo e saiu devagarinho buscando seu desejo Até que achou o queijo em uma prateleira e deliciosamente o mordeu Só que ele não percebeu que estava numa ratoeira Plaft! Ele se desviou e escapou, mas tomou um susto tão grande que saiu correndo e se mandou Sem querer, o rato pisou no rabo de um gato que se assustou e gritou Miau! Miau! Aí, o gato correu atrás do rato E os dois, de sopetão, bateram no bumbum de um cão que se assustou e gritou Au! Au! Os três saíram correndo, o cão atrás do gato e o gato atrás do rato No embalo, passaram por um galo que se assustou e gritou Cocoricó! Rapidinho, quase atropelaram o pintinho que se assustou e gritou Piu! Piu! Num caminho meio torto, passaram pelo porco que se assustou e gritou Oike! Oike! Depois, passaram entre as patas de uma vaca que se assustou e gritou Muu! 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 Num estalo, passaram pelo cavalo que se assustou e gritou Hihihihi! E deu um coice que quase os pegou Na plantação de pepino, trombaram com um menino que se assustou e gritou E saiu correndo para ver o que passou Correram, pularam e no ato trombaram com um pato que se assustou e gritou Quá! Quá! Eles passaram por um coelho que se assustou e não gritou, mas ele se mandou Pularam uma rélha e passaram por uma ovelha que se assustou e gritou Muu! Muu! Depois, subiram numa árvore de frutas vermelhas e bateram numa casa de abelhas Que se zangaram e gritaram Pssss! Pssss! Aí o menino, o cachorro, o gato e o rato saíram correndo a jato Enquanto as abelhas tentavam picar suas orelhas Pssss! O gato fugiu para o mato e escapou O rato entrou num buraco e se safou O cachorro desceu o morro e se salvou O menino pulou no lago e se salvou Mas o dono da fazenda, querendo acabar com aquela bagunça horrenda Deu um tiro para o ar Para fazer todo mundo parar Só que em vez de parar e se calar Toda fazenda se assustou e gritou Oink! Oink! Quá! Quá! Mê! Mê! Nhaum! Nhaum! Ah! Muu! Muu! Au! Au! Cô! Coricó! Piu! Piu! E foi uma confusão Então, crianças, espero que tenham gostado dessa historinha Tá certo? E até logo com mais uma historinha